Tô felizão Os moleque na quebrada Tão focado nos cabelos Dando um trato Nos parceiro Pra ficar lindão Que depois de todo esforço Dá uma força pra coroa Já saiu da vida No que agora tu tem mão Salve, salve, rapaziada Do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora E não me conhece, velho Eu sou o Fab Gameplays Gravo vídeos aí atualmente De Android pra vocês Tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você Que tá chegando aqui no canal Agora, velho Calde paraquedas E não é inscrito, mano Já vai nesse botãozinho Vermelho aí embaixo Beleza, rapaziada? Mais conhecido como Inscreva-se, mano Já quero ver Todos vocês, rapaziada Se inscrevendo no canal Agora, beleza? Ativando o sininho, mano Porque isso é bastante importante Fechou? Vai me ajudar bastante Eu quero chegar a 300 mil inscritos Logo o mais rápido possível Já tamo quase, beleza? Depois se eu fiz isso Não se esqueça também Já tá deixando o seu like Nesse vídeo Porque o seu like ajuda bastante A recomendar o vídeo Para mais pessoas, né, rapaziada? E é isso, mano Deixa muito like, fechou? Depois se você deixou o like Não se esqueça também Tá me seguindo lá no Instagram Batei uma meta de 30 mil seguidores Lá no Instagram Tamo junto mesmo, família Bora arrumar 50k logo, logo E é isso, mano Tá ligado? Rapaziada Hoje eu tô aqui Pra trazer, mano Essa notícia Não é notícia, rapaziada É uma atualização, mano Sim, velho Atualização do Carro Socados Brasil Lembrando, lembrando Que essa gameplay É do dono do jogo Que é o Call 1 Plays, né, rapaziada? Não se esqueçam, mano A gente tá passando lá no canal do humano Daquele jeito Dando aquela fortalecida E é isso, mano Rapaziada O jogo tá muito top mesmo Tá ligado, mano? Chegou novas motos Beleza? Um novo cenário Vamos dizer assim Um novo mapa Né, rapaziada? Tá muito top Hoje eu tô trazendo pra vocês aqui Um estilo de vídeo diferente Que é mostrando logo direto Amanhã ou depois Eu posso tá trazendo um vídeo Conferindo, beleza, rapaziada? Porque aí vai render mais conteúdo, né, mano? Lembrando Se você quer baixar O carro socado do Brasil O link está na descrição Pra você tá baixando agora Já corra pra tá baixando Fechou, rapaziada? E é isso, mano A atualização Tá insana, velho Chegou, parece, rapaziada Novos carros, beleza? Chegou um cenário topzera Bem brasileiro Insano, mano Ele botou também, rapaziada Uma nova skin, né, mano? Insana demais Fechou? Botou lá, rapaziada O Cristo Redentor Do Rio de Janeiro, né, rapaziada? Sim, botou também, mano Vocês vão ver aí Conforme for passando o vídeo, né, mano? Rapaziada Que atualização Insana É essa, filho? Ele botou uma Hornet Uma XJ Eu acho que não tinha, mano No carro socado Eu acho que não tinha moto Se eu não me engano Porque é tanto jogo, rapaziada Que eu nem lembro mais Do carro socado Tá ligado? Mas, rapaziada O jogo é insano demais, velho O jogo topzera, mano Rapaziada Botou também Uma Pop 100 Também, mano Muito top Pra vocês, tá ligado? Botou uma R1 Acho que é uma R1 Se eu não me engano Não é uma R1 A moto da BMW lá Que ele botou Fechou? Mano, que moto louca Botou vários carros, rapaziada Então, mano Carros socados Brasil Esse jogo, mano Tá prometendo demais Queria dar os parabéns aí Ao Call 1 Plays Por esses jogaços Insano que ele tá fazendo Pra gente do Android, mano Você é louco, moleque É muito top, rapaziada Então arregaça o seu like, mano Deixa muito like mesmo Porque isso é bastante importante O seu like ajuda Fortalece Daquele jeito, né, filho? Então, rapaziada Já corra agora, velho Corra agora Pra tá baixando O Carro Socado Brasil, beleza? Já manda esse vídeo Pro seu amigo Fala, ó Saiu a atualização Lá no canal do Fábio, mano Então já corra pra ver Fala assim com ele, mano Ó, manda lá pra ele Se no WhatsApp Corre agora pra ver, mano Pra você ver Como que tá insano Essa atualização Do Carro Socado Brasil Beleza? Então, rapaziada Basicamente, mano A notícia é essa daí Só tô mostrando pra vocês Como que tá a atualização Se vocês querem Que eu traga uma gameplay Conferindo o jogo, beleza? Como que ele tá Comente bastante Fechou, rapaziada? Porque assim Rende mais conteúdo Beleza? Pra gente Então só vamos Daquele jeito, fio Fechou? Então, rapaziada Basicamente, o vídeo É isso aí, mano Eu espero que vocês Têm gostado mesmo, beleza? Arregaça o like, mano Fechou? Rapaziada Carro Socado Brasil, mano Esse jogo é muito insano, velho Pra celular Android Ele é muito top, mano Que isso, cachorro Cê é louco, velho Então, rapaziada Basicamente, é isso aí Eu espero que vocês Têm gostado mesmo, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Porque isso ajuda bastante, beleza? Na divulgação do canal E no crescimento também Tamo chegando quase a 300 mil, mano Então já vai aí nesse botãozinho agora Já se inscreve, beleza? Ativa o sininho Porque isso vai me ajudar muito Muito mesmo, fechou? Rapaziada Então o vídeo vai ficando por aqui, beleza? E é isso, mano Tá ligado? Tamo junto Um forte abraço Até a próxima E valeu, nego